Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos aí ao canal Braga Games. E hoje estou trazendo aí um vídeo pra vocês, uma sala personalizada aí que fizemos aí com a guilda Nightwolf. O GFX junto com o Davi aí, fizeram aí uma brincadeira aí valendo aí Gift Card. Aí foi duas quedas e cada queda aí valendo 600 Dimas. Então, quero agradecer aí ao GFX, o líder aí da guilda Nightwolf, o vice-líder Davi, que garantiu aí os 600 Dimas aí pra galera aí, pros vencedores. Um salve pra toda a galera aí da Nightwolf, um grande abraço. E se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa aquele like que é pra estar ajudando o canal, beleza? Fiquem com o vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Watching you stand alone All of my doubt Suddenly it goes away somehow You won't stand alone 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 All of my doubt Suddenly it goes away somehow Surpreta, m****r E o seu nome é John C Que bobo da chagatimba Eu nem vi quem era Ele é dos nossos, hein, Jetson Morri Like Meu tempo eu vou fazer não O peito, o sacolo e o gelo Isso aí, joga muito Isso aí, uns 4 centros eu subi, uns 4 centros, levou costas Movimentação rápida Eita, o cara destruiu o gelo rapidão, tá debaixo, é Que arma é essa, meu irmão Não consegue, né Ah, mas ele tá com aquela habilidade do cara lá Que destruiu o gelo, será? Esqueci o nome dele Muito tempo sem jogar Aí, tacou-lhe a peixeira Tacou-lhe a faquinha novamente E o Felipão lá, debaixo da ponte, dá uma aposta Rapaz, esse Rafx aqui tem tudo pra ganhar Já tá com dois abates aí na conta Atrás, vou mudar aí a posição O louquinha matou uma cabra Deve ser aquela treta que tava rolando ali embaixo Uma eternidade depois Oh, na ponte Hum, tomou capa de 44 Gelo agachado Homem é bom Rapaz, eu narrando só uma merda Olha lá embaixo, olha É o Felipe, dá uma aposta De teto coqueiro Vai, aninha matou louquinhas Estas matou sagai Agora só tem três Faltando três pessoas vivas O Felipe deve estar debaixo da ponte Olha, não É o Felipe, não falei, ó Debaixo da ponte Eu falei, meu filho Eu conheço esse cara Mas mais três anos jogando com ele, mano Felipe Felipe Qualquer coisa Ai, como eu conheço o Felipe Murphy Esse cara Eu conheço Gente que vai atrás Daquilo seguiu Ela viu passar de baixo de baixo da ponte o rapaz rapido matou o baianin, baianix, rapaia 3 abaixo, só o cara que tá ali no gelo, já era, o rapido tá praticamente, ele vai ter que sair de lá, ele tá na prancha, se você acertar aquele capo momento decisivo, pô ruim ali pra aquele cara ali, não sei quem é, vamos saber já quem é aquele cara isso aí, fala personalizada aí, guildor Nightwolf, ele tá encostando aí ó, tomou um capo de 15, pegou um fogo, o gelo tá quebrando, vai dar ruim pra ele, vai ver que tomou dano aí de gás, aí ele recupera, eita, tomou esse capo de 40, eita rapido rapaz, o cara ganhou, jogou muito, parabéns meu amigo, quem será esse cara, aplaude, acho que é quem se fala, arrasou bonita, um like aí, um like, parabéns meu brother, ganhador aí do primeiro gift, era pra ele aqui no gelo. e aí o após meu acabele勝 .. Eita se eu me deu capa, 4x1x71 A cabra ruxou 3x3 no retinal O machado aí, ó, tá cortado rápido, onde ele vai, um de um lado tem um, do outro vai ter o outro, filmou do Luquinha, final machado eu gosto do Luquinha, agora é que o machado chegou, eita ganho de HP Luquinha, tomou gás, o machado finalizou, chegou o machado o Luquinha, cara, vem do dobro, vai ter o machado, é Luquinha, é Luquinha, é Luquinha,